Um caminhão e um carro bateram de frente na Avenida Barão do Rio Branco na tarde dessa sexta-feira dia 11. O carro, um Corolla, com placas de barracão, teria tentado realizar uma conversão proibida ao sair de uma garagem quando foi atingido pelo caminhão. Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Darcy Antonio Piccinini, que estava no Corolla, teve ferimentos e foi levado para uma ICR. O trânsito ficou lento no local.